Salve, salve galera, aqui Lernera e hoje meus amigos vou trazer pra vocês aí o carro do Ayrton Senna em Suzuka na chuva galera É o pessoal, eu tinha pedido um reels né, eu fiz o reels mas não deu pra mostrar muito da pista porque é muito curto um minuto né Então a gente não consegue mostrar como é que é a corrida em si em específico e como é que tá a pista aqui pra vocês tá Então eu vou fazer uma corrida aí sinistra em Suzuka, tá no modo tempestade com tudo que tem direito pra vocês verem como é que tá essa treta Mano, isso tá muito foda hein Então vamos lá, vamos montar aqui em jogo livre tá, a gente vai vir em configurações avançadas de evento Vamos deixar em corrida de circuito tá, Suzuka, circuito completo aqui beleza, número de voltas vamos deixar 10 E clima o mais agravado possível tá, que é tempestade, tempestade de raios também é bom mas não é o mesmo nível de tempestade tá Tempestade é uma chuva bem denta, vamos deixar borracha na pista tá, vamos botar o número de drive atar no máximo aqui beleza Vamos colocar aí 10 competidores tá, pra não dar muita treta na pista como vai tá chovendo E regras vamos deixar elas no máximo ok, chegamos em Suzuka meus manos Bom, lembrando que tá chovendo né, então a gente vai ter que fazer aqui galera, vamos deixar o pneu tá de pista molhada né, que é o de umidade Vamos deixar aqui combustível para 11 voltas tá, não deixem para 10 manos, porque acontece Se deixar para 10, algumas corretas aí eu acabei me lascando tá, geralmente você deixa aqui ó, no mínimo de 10 aqui mas as vezes dá ruim beleza Então deixa em 11 aí, pra não ter BO Então vamos lá, o famoso Grand Prix de Suzuka hein, cê tá doido O negócio vai ser tenso hein O carro distraciona ou não? Vai é chuva mano Vou tirar um pouco o pé aqui mano, essas curvas são muito curtas Nossa, o cara deu uma segurada no freio aqui, meu irmão, esses NPC não ando, cara, estou segurando muito no freio. Ferrari, né, Ferrari não anda. Ah, eu tomei punição, cara. Ah, deu uma escorregada ali, danada. Meu, que chuva pancada, hein, galera. O pneu está meio frio na dianteira, tem que cuidar para não rodar, hein. Estamos jogando tudo no off aqui, controle de tração, moto simulação, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras estão segurando muito, mano, para fazer curva, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora, a adrenalina 1000, hein? Tem que passar esse cara, ele está me segurando Se eu não vou conseguir chegar no primeiro Ah, arrisquei demais aqui, passei, passei, tomei punição, não dá nada Eu ia ter que passar ele ali, porque senão eu não ia conseguir mais passar aqui pra frente Cara, não dá espaço, cara Agora a briga vai ser com o primeiro lugar, hein Ah, agora vem, agora chama Galera, que adrenalina isso aqui, hein Ah, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem Ah, errei o ponto de entrada, a curva aqui, quase me perdi, cara Ai, mardito, anda Uh, que isso, hein, que puxada Chama no retão, quem freia perde, hein Ah, cara, esse cara precisa muito no freio, se ele vai estar, cara Precisa pra andar no 12, mano, pé no porão mesmo Esse cara tem medo de andar na chuva, meu irmão Quase, quase me extrapolei com o cara aqui Meu Deus, pega, tá sinistro aqui em cara Ah, é? Ah, é isso aí Tchau, tchau. Tô tendo que segurar muito na curva aqui, esse cara tá frenando muito, cara. Vocês não estão ligados, tive que ver se é meu headset aqui, velho. Ah, vamos de pôr, que as vezes falha o irons, não pode ser escutar nada. Não sei nem que macho, eu tô me sentindo escutar o barulho do carro, velho. Ai, ai, ai. Estou empenhando essas voltas pra colar no cara de volta, hein. Quase rodei, cara. Adversidades da corrida, hein. Fiquei surdo na corrida, ai, meu Deus. Aproveitar que o cara distanciou agora pra fazer essa curva milhão ali, tá aí embaixo. Tá tenso, galera, tá tenso. Ai, cara, essas frenadas do cara aqui quase morro do coração, mano. Tem uma pancada que já era o carro. Olha, mano. Eu vou passar esse cara, cara. Tá osso passar esse cara, mano. É agora, é agora. Será que ele tá fechando todos os pontos de curva, tá ligado? Tá passando. Tá passando na reta. Peguei com a planagem, ele quase foi de vala, hein. Agora, agora é a hora. Quase foi meu câmbio de F agora, hein. Passemo, passemo. Ai, táono, tá no primeiro. Nossa, quase quatro voltas passar o cara, hein, mano. Ai, deixa o carro abrir, cara. Ai, deixa o carro abrir, cara. Tchau, tchau. Agora a gente vai ter que andar em ritmo mais forte Meu pneu está um pouco desgastado, ele não desgasta muito na chuva, mas tem que ficar esperto Para não rodar, porque agora esse ritmo mais forte que a gente vai andar É mais fácil perder o controle do carro Nossa, a reta na chuva aqui é pura venalina A senhora que tempestade, meus amigos Nossa, a reta na chuva Uou, dei uma puxada aqui Ah, entrei muito forte na curva Não vou conseguir recuperar aqui Quase perdi o ponto de entrada reta ali, galera Quase fui de F O ZNP está sendo muito fraco aqui na dificuldade máxima na chuva O ZNP está sendo muito fraco na dificuldade máxima na chuva O ZNP está sendo muito fraco na chuva O ZNP está sendo muito fraco na chuva O ZNP está sendo muito fraco na chuva Perfeito a curva, hein? Tirei um pouco de pé que não ia arriscar na última volta, né, cara? Dá pra riscar no retão ali quando tá precisando Tá lá Aí galera 1,53 mano Faz uma volta forte na chuva O ideal é fazer 1,48 1,47 Faz uma volta bem top aqui na chuva Mas eu tô me adaptando mais no game A volta do Senna com a pista seca 1,38, mano é muito forte O cara anda muito rápido na pista Olha como é que ficou meu carro Que isso mano, tá destruído Essa voltou da guerra Tá lá galera Primeiro lugar, hein Cê tá doido Foi tensa a corrida Bom, então aí como vocês pediram em Suzuka Corrida na chuva, tá com a McLaren do Senna Tudo no off, no modo simulação No mais difícil possível aqui Tá espetacular É a palavra pra essa corrida aqui Não deixem de tentar fazer igual aí na casa de vocês Se você curtiu não esquece de deixar o like Segue o canal, ative o sininho Não esquece de compartilhar com seus amigos Essa grande corrida icônica aí com a McLaren do Senna Tá um grande abraço do Killer galera E até mais, valeu E até mais, valeu Não esquece de compartilhar com a McLaren do Senna